E aí galera, como é que vocês estão? Aqui o DOOM, e hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo falando sobre as notas do patch dessa semana, dia 22 e do 12, trazer as novidades, chegou claro o reboot das classes, a gente vai falar um pouquinho sobre os eventos e tudo que veio também junto das notas do patch. Primeira coisa, é o eventinho 24 horas por dia, mais 500% de XP de combate e habilidade, então tá aí 500% de XP de combate, mais 50% de XP de habilidade, é o primeiro evento, 24 horas por dia, então vai tá rolando esse hot time pra vocês aí até o dia 29 do 12, então há bastante tempo. Também vai ter o Cavaleiro Misterioso, que não é um evento, vamos dizer assim, surpresa pra ninguém, a gente já sabia que vai, sempre tem né, com o começo da temporada, presente do Cavaleiro Misterioso, que dá mais 300% de XP de habilidade, tá? Então por 180 minutos, basta interagir com ele, você conversa com ele, ele te dá esse buff, ele aparece aleatoriamente nos seus spots. Também tem aqui uma missão de inverno especial pra aventureiros novos e regressados, os novos aí vão passar alguns minutos dentro do jogo, com 600 minutos vão ganhar um patch aí ou um cachorro mal criado ou um esquilofoniel, e também ou empregado de armazém ou empregado de mercado, basicamente é isso que eles vão ganhar. E também tem um desafio de evolução, onde eles podem pegar o Cuco, né, no nível 10, e a partir do momento que eles vão progredindo, eles vão ganhando outras coisas, como empregado de mercado, empregado de armazém e outras paradinhas, quando vão passando de nível. E também tem a recompensa pra aventureiro regressado, então a mesma parada, né, vai passando o tempo, o logado vai ganhando, e também, mesma coisa aqui, tempo de jogo acumulado em 30 horas. Show! Basicamente é isso aí pra galera que tá regressando, inova, temos aí o evento Apenas Um Combustivo Instável de Marne, que basicamente você vai precisar só de um combustível instável de marne, pra você dar re-roll pra qualquer classe que você queira, né, através do dispositivo suspeito, que clona a sua guia pra outro personagem, e com certeza eu vou fazer isso em muitas classes, ou hoje, ou durante a semana, né, vou testar algumas classes, ver o desempenho, como é que tá, se eu achei legal ou ruim, pra dar um feedback pra vocês, é claro. Um combustível, se eu não me engano, é 10kk somente, então, 10kk pra você dar o re-roll completo da sua, é, bem tranquilo, bem, bem de boa mesmo, tá? Então testem, testem sua classe, testem outras classes, essa é a hora de você dar o máximo de re-roll possível, pra você realmente ter a certeza que você está com a classe que gosta, e que é forte ou não, enfim. Temporada de inverno, hot time de XP de combate e habilidade durante 24 horas, até o dia 2 do 3, essa daqui ela vai um pouco mais, né, até 2 do 3, vai rolar esse XP de combate de mais 150, mais habilidade de 50%, durante a semana, e durante o fim de semana, XP de combate mais 250%, e XP de habilidade mais 50%. Tem outras recompensas, é claro, né, recompensa de nível, desafio de evolução de personagem, que vai colocar aqui na temporada, é, bom ressaltar aqui, porque às vezes o cara pensa que é só normal, mas é na temporada, tá, pedra negra de avaliação temporal, tem as recompensas padrões, né, também tem tuvala, tanto o anel quanto o brinco, e outras recompensas, tem a, esse novo quadro aqui, paisagem de inverno sonhadora, foi a mesma imagem que eles usaram dentro do banquete. Próximo eventinho, o eventinho do passe, tá, esse eventinho aqui do passe, rapaziada, basicamente, você vai ter o passe padrão, o passe gratuito, né, vai ter o passe do espírito negro, que é onde você vai precisar comprar, logo de cara ele já meio que se paga, porque tem um traje de cash nele, tá, além disso, você vai ganhar mais daquela, desses invasores do castelo, dos invasores, ó, desse floquinho de neve aqui, velho, o que é que eu li aqui, não sei, enfim, é, você vai ganhar mais esse floco de neve, você tem acesso a recompensas melhores, né, vamos colocar assim, em maior quantidade, não é nem melhores, em maior quantidade. Show? Então tá aqui todas as recompensas do passe, bonitinho, então você vai ganhar várias vezes esse floquinho de neve ao longo do tempo, e por último, você tem o certificado de contribuição da Liga do Corvo 1 e 2. Pra que é que serve isso aqui? Durante a temporada, você pode pegar esses certificados e trocar basicamente por obtenção em uma caixinha de RNG, só isso. Vale a pena? Vale, mas você vai ter que deixar seu boneco dentro da temporada, pelo menos da última temporada, tava desse jeito, não sei se eles vão desbugar, se tá bugado ainda, enfim, enfim, rapaziada. Deixa o boneco lá na temporada, não tem boneco novo, então não tem pressa pra sair dessa temporada, fica à vontade, vai ter a missão simplificada. Loja de presentes do Patrigio aí, Patrigio Noel, até o dia 29 do 12, tá? Ele vai gastar a mesma quantidade de energia, 58 de energia, só que ele vem em Rio Traje de Inverno Feliz, por 5kk, pra quem gosta de fazer um roleplayzinho, que é bem bacana. Caixa de Presente de Inverno, tá? Se você visitar o NPC Crio em Velha, né, com o evento Traje de Inverno Feliz, que é esse aqui, você vai ganhar essa Caixa de Presente de Inverno. Com essa Caixa de Presente de Inverno, você pode ter acesso a qualquer um desses itens. O mais baratinho deles aqui, eu acho que é o Cinto Tungrade, que eu acho que deve estar uns 120, cento e poucos kkk, não sei, não lembro agora de cabeça quanto tá, mas, enfim. Ah, não, tem o Ruinas Pri, né? Ah, maldita língua, enfim. Mas, de toda forma, já tem alguns itens encantados aqui, né? Ainda pode vir com o Razão Negro. Mesmo após a conclusão, a transformação da imagem, se você ainda tiver o Traje Inverno Feliz, você pode trocar o item aí por Fragmento Duro, Afiado, Chilhaço de Memória ou Pedra Cafra 5x. Aí fica a seu critério como que você quer usar. Ganha um Natal, um presente de Natal do Patrígio, do dia 25 do 12 até o dia 25 do 12, ou seja, no mesmo dia, tá? Da 00 até as 23h59, quase chegando no outro dia, o Patrígio vai pegar, vai dar uma missão, que é essa caixa de presente aqui, essa caixa de presente vai te dar milhagem, vai te dar mobília do chefe, esse porrinho de Natal aqui, caixa de Pedra Cafra também, 50x, e um cupom de troca de nome de personagem de família, isso aí é bem bacana. Vamos verificar o conteúdo da caixa também da escolha de mobília do chefe, que é isso aqui, tá? Essa daqui é o buff de precisão, esse aqui é o dano, acho que é dano humano, se eu não me engano, ou é dano total, não lembro agora. Esse do Muskan, ele dá evasão, e esse do Kalk, eu não lembro o que é, mano. Esse é poder crítico, coisa do tipo. Mas tem a asa do Kalk, e esses dois almo aqui tá igual, né? O de baixo aqui é o Giat, rapaziada, esse aqui é esse aqui, tá? E esse aqui é o Muskan, que é esse aqui. Mas enfim. Bom, vamos pro próximo evento. Desafio aqui, grande e pequeno dado floco de neve. É o dia 19 do 1, vocês vão passar tempo logado, e vocês vão ganhar esses dadinhos aqui, bonitinhos, pra vocês jogarem dentro do tabuleiro, que vai até o dia 2 do 2, também, o novo tabuleiro, né? Tem novas recompensas, é claro. E toda vez que você passar de fase, né? Na corrida, você vai ganhar esse pacote de presente Espírito Negro, e também tem as corridas acumulativas aqui, que você vai ganhar a caixa luxuosa de Chacatu, na quarta corrida acumulativa. Basicamente é isso. Ah, dentro desse pacotezinho de presente aqui, você pode ganhar Pedra Cafra, Conselho de Valk, Floresta Pura e Coxa Ventosa. Show de bola! Temos a atualização de Pérola, já mostrei esse traje aqui pra vocês ontem, né? Então é o traje do Zerkão novo, parece um lobo, muito doido esse traje. Esse aqui é mais ou menos, mas pintadinho eu acho que fica show. Ele é até bonitinho aqui pras classes femininas, mas pras classes masculinas o bagulho é muito horrível, né, véi? Tem, claramente, roupa íntima, vários cuponzinhos, tem o passe de Espírito Negro, que tá 599, ou seja, se paga só pelo traje, primeira coisa que vem lá, então, tá super suave. Então, os cuponzinhos aí com desconto, petzinho, trajezinho da domadora, já com a nova face, né, nova face que chegou, barraquinha com desconto, e também tem os cupons de transferência de XP e de Lifeskill, todos com desconto também, 30% de desconto. Basicamente foi esse. Aí a parte de promoções, obviamente chegou o início da temporada de inverno, muito simples, é quase a mesma coisa das outras temporadas, e é uma pequena diferença que agora você troca o Naru pelo Tuvala na própria aba de conversão aqui, dentro da sua, vamos dizer, do seu inventário, né, você não precisa falar mais com o Fulgar, já faz isso direto, isso é uma parada legal, e tem esse novo cristal aqui do Equilibrio, tá, que ele funciona, basicamente, pra você pegar aí caixa de medicamento, e o Flock 1 de Neve, que é a recompensa, é, vamos dizer assim, do passe, né, em si, você pode aí pegar no máximo, com selho de Valk de 100 e 135, é o, os maiores valores dele aí, sinceramente, eu acho que eu não utilizaria pra isso, tá, provavelmente eu pegue ou pedra cafra, tá, ou, sei lá, caixa de escolha de mascote, seria uma muito boa também, ou Benson, de artesão, de 30 dias, não sei, vou, vou pensar um pouco melhor, e depois, eu informo a vocês, mas, por hora que eu não pegaria nenhum conselho de Valk aqui, porque eles deram, né, eles dão bastante esse tipo de recompensa, gastar 70 em 130, é, sei lá, acho meio trutos, aqui são os certificados que eu mostrei pra vocês, né, vem, chance de obtenção, um conselho de Valk, o baú de pioneiro, todo dia você faz isso aqui, tá, você vai, todo dia você vai, tá, fazendo essa quest, baú do pioneiro, pode vir isso aqui, basicamente equipamentos boss, acessórios, pode vir, aí, muita coisa interessante, coração do garmoth, poder do véu, já peguei, já peguei, não, normalmente eu pego, 30 pó, de espírito ancestral, claro, tá, beleza, temos aqui também, uma parte de renovação de personagens, de classes, né, eu já tinha falado pra vocês, ontem, o código é esse aqui, eu vou tá deixando aqui na descrição, tá, rapaziada, na descrição não, vou colocar, primeiro comentário fixado, que ficou um pouquinho mais fácil, de vocês encontrarem, é só resgatar esse cupom, que vocês vão ganhar um livro secreto de Lua Minguante, para vocês resetarem seus personagens e tal, tirar o Adam, tirar, enfim, tudo bonitinho e testar novamente, na parte de conteúdo aí, com a chegada de inverno, a aventura do espírito negro ancestral, Natal foi adicionado, obviamente mudou, já mostrei pra vocês dentro do evento, na parte de classes, chegou o reboot completo das classes, eu vou dar uma passada rápida aqui, porque, né, é muita classe, e eles nem colocaram, na verdade, vamos dizer assim, tudo, né, eles deram, colocaram em outro local, mas enfim, chegou, e também chegou, na parte de guerra de base conquista, o modo de instalação remota, do forte anexo da guerra de base, tá, ele foi dar uma melhoria nele, já existia esse sistema, só que ele foi um pouco melhorado, também agora você pode ver, as porcentagens, de você receber cada, vamos dizer assim, tier de habilidade do seu pet, tá, quando você cruza os pets, você tem os tiers dos pets, e qual a chance de você pegar, cada tipo de, de habilidade, né, dele, enfim, basicamente é isso, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, já deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, para não perder nada, me sigam nas redes sociais, que está aparecendo aqui embaixo, valeu, falou, até a próxima, tchau, 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma